Maçã É o Renan, pô É Eu falei pro João baixar essa pô O João... Tô no carro full sozinho Aqui, João Meu Deus Mano, para de puxar esse modo, pelo amor de Jeová Melhor que tem Melhor minha... Confirma, se movimenta Tchuuui, vai passar a raiva Pegaram a bomba É Eu podia passar a raiva, você mora Nossa, pra puta Você é louco, essa fama parece ser muito poupada Por que esse cara desculpeu essa pôr essa O quê? O quê? O jogo travou, mano Que porra foi essa, véi? Que granada é essa que ele... Mano, que granada é essa, véi? Que ele taca e explode e aí aparece o... Coringa Palhacinho pimposo O cara na esquerda Ignorou Tá realmente sem fone Ele tá indo embora do mapa, ele falou vou embora Ele tá mirando literalmente pra fora do mapa, né? O cara doeu Velho, o que que você tá fazendo da tua vida, véi? Ah, mano, é doente Que foi? É doente, onde que esse cara tá indo, véi? É só o cara pegar o bomba e ir embora O cara pode acertar todo mundo Ele é tarado Mirando no chão também, filha Eu falei Isso aí Seu cara é bom de mirar, ó Deu 15 tiros na parede Mano, olha isso, véi Eu nem consigo mais girar Quem consegue? Nunca sensibilidade no foco nenhuma Eu gastei uma granada, véi Assistência é minha amiga Assistência é minha amiga Eu tô dentro do meu negócio Que isso? Ah, véi, o cara meteu uma... Como que você me ma... Ridículo você me matar Tinha como levantar assim, só se a gente vai pôr Sério que jogou a smoke, tem um cara vivo Sério Aí, mano, não dá, véi Travou de novo o jogo Desculpa pra boi do vinho, filha da... Travou de novo, eu não tô nem brincando Travou de novo mesmo Nosso time é muito bom Olha a diferença de jogar... Olha... Deguste a diferença que é jogar com players Deguste a diferença que é jogar com players Deguste a diferença que é jogar com players de Playstation Isso é agro Isso é agro Isso é tecnologia Agro é tech Agro é pop Agro é tudo Ah, eu vou abrir pulando até aqui... Devei um... Ui... Ai, caralho, tem um cara aqui... Passei aqui pelas trincheiras... Passei aqui pelas trincheiras... Passei aqui pelas trincheiras... Muito fácil, véi Muito fácil, véi Muito fácil o preto em um do caralho abre o olho que vai dar certo você é branco para caralho nem foi todo mundo para o outro lado bombe tá para cá foi todo mundo para o outro lado eu acho lindo esse time bom não que eu bombe eu tô longe pra caralho sem o copo para nada não para mim e vai fazer o que eu vou matar eu consegui chegar lá mano olha olha mano olha a quantidade que eu velho que ela toa boca aí eu sou bosta eu estava olhando para o bom mano esse jogo tá muito fácil velho ficou muito fácil eu acho que eu vou voltar para o show mas está muito fácil é porque eu estou jogando ainda igual eu estava jogando contra os cara de pc mas se eu quiser jogar também mais abertos eu já peguei eu já peguei o sol travião aqui é a primeira vez que eu pego tô com o drone um cara pegar na bomba ninguém tá vendo os caras estão marcando e aí mano é meio que é uns negócios que eu só vejo um cara tá tudo preocupando a tua esquerda esse cara tá na treta com esse cara até agora mano meu deus meu deus meu deus o cara botou a porra da bomba de proximidade mirado para a janela ele quer realmente que alguém morra essa bomba esse mapa de puta cabeça que porra é isso não é upside down ah não tu não falou isso não eu sou o mike mike maluco eu sou o dust dust 2 caralho eu sou muito louça não sou o lucas pô tu é o wagner vaga memória fazer um troco errei todos os tiros mim abracia case como a am o cara o caralho troca parado a não mano o cara voltou para o local de origem dele Eita porra, o cara tem 50 killstreak pra usar, ele ta usando pra que? Pra que? Não precisa Tá me revivendo É eu né? Eu Claro Pega a bomba lá Tem um aqui em cima Aqui na direita Os caras tão lá atrás, eu vou plantar bomb Os caras tão lá pro nosso bomb EAP ativado, defende Caralho mano, para de atirar em mil seu filho da puta Ah o cara atirou em mil, eu entrei em choque velho Ah não Eu pensei por um momento que cê Isso é console, isso é tudo A gente ganhou Ganhou Eu sou um monstro Eu sou um mito, uma lenda, vivo um deus Negativo, mas ta bom E ai? Preconceto agora? Tenho Chupa uma pica ai Acabei de ganhar uma partida sozinho Não podia ter perdido, que ai a gente jogava mais contra esses caras ai Caraca Podia ter perdido O cara é aquele merecimento ta ligado? Tipo O cara feliz Ganhei uma partida Eu sou um incrível O cara não podia ter perdido Você é um bosta Claro que tem que ter alguém para roxar no mundo Claro que tem que ter alguém para roxar no mundo Não Não o cara é só arma aqui Não o cara é só arma aqui Beleza, tinha um sniper mirado Tranquilo O cara, ele nem tava atrás de mim pô Eu pulei na frente da mira Cala a boca Tá bom Obrigado Pode falar de novo agora Eu acho que tem da neve né Cala a boca o seu negativo do caralho É foda né Ah é foda né Eu faço o que? Ganho uma partida sozinho Eu gosto de... É a ultima morte É triste né Parceiro de equipe A gente não escolhe Só assim Exato pô Você tem que aceitar ficar positiva e tu não Ser um bosta Triste, triste todo Acéfalo Acéfalo Tá todo mundo na casa ali É Mentira velho Mentira velho Todo mundo na casa Obrigado É Tem um cara aí mano Cê não tá me revivendo mano Ó o upside down aí E agora sou obrigado a te reviver É mano Porque só eu que jogo nesse jogo mano Cara acho que é Deus Su Nossa senhora Eu sou um Deus criatura ridículo Ai meu pau Deus fraco Esse cara tá sem fio Ele tá O barulho virou de costa Ele acha que é Ei pô É porque ele acha que... Ele é educado É porque ele acha que ele é... Ele acha que é a mãe dele Que educado Reviviu Vai tomando Pra ficar mais negativado Vai me reviver agora Tô revivendo esse cara Tô revivendo esse cara Ai Pera Ai Pera Ai Ele me reviviu também Pau Revivendo esse cara de te Pachando esse cara de te Pachando esse cara de te Quase que eu caio da cadeira velho Hahahaha Tá embaixo dele. Que ser humano talento. Não, tem 4 caras que ele ressuscitou. Ele não sabe olhar o mini-mapo, ele não sabe. Ele acha que ele vai ganhar o clitor. Ganhou. Nossa, puta merda. Se ele conseguisse escapar, né? Upside down aí de novo. E essas dolas com sangue voando? Que porra é essa? Eita porra. Café. Café Brasil. Tá, é o seguinte, agora eu vou jogar sério, mano. Bataram, né? Eu ganhei um round sozinho. A gente vai ganhar e sou positivo. Não ganhar round. Por que ser positivo ganhar round, né? É verdade, mano. Pior que eu não vou nem falar nada porque eu toco é menos 1000 e ele já ganhou 3 mesmo. Toca é menos 1000, pior que é verdade. Tá vendo, seu boss? Você tá falando que o pro player de CSGO que joga melhor que tu. Fala que é um merda. Melhor que eu porque eu não jogo, né? É. Hum, tô mais cego que o bat. Nossa, cego, surdo, mudo, moco. Vai se fuder, hein, mano? O cara não usa nada, velho. Dois acérpoles no time. Dois acérpoles no time. Dois acérpoles no time. Dois acérpoles no time. Ganhou uma partida inteira sozinho pra aqui. Dois acérpoles. Ele quer muito ganhar essa partida, com certeza. Ah, mano. O cara tinha 2 que o streak, mano. Ele não usa nada. Se eu começar a partida com a Rumble, o R2 eu não solto, pô. É a certeza que eu tenho na vida. Não solto, pô. Pelo amor de Deus, vou te pedir só uma última vez. Para de puxar esse modo, bosta. Atirador, nego. É bem, né? Tem como negar. Tu acha? Olha lá, a melhor da partida é quem? Hugo. Fato. Ganhei um round sozinho. Quem é que tem? Para de piaça por esse modo. Na moral, velho. Eu tô tentado. Quem é que tá em primeiro, Hugo? O Hugo. Sabe ler, não é? O Hugo. O cara não sabe ler, pô. Puta que pariu. Isso não é escola que custa o cu da bunda para pagar a p*** da mensagem. Dá para não saber ler. É um asa. Vou trocar a Digo. Vou botar essa pistolinha aqui para usar para ver o que que dá. Eita porra, eu botei um silenciador na minha arma, foi. É, supressor tático. Diminuir a mobilidade e o controle. Eu não preciso disso mesmo. Tem um de mouse ainda, velho. Má porra. Relaxa, ele é nível 3. Ele deve ser um merda. Que modo é isso, pelo amor de Deus. Team Deathmatch. Agora eu vou começar a puxar Team Deathmatch até se falar para eu parar de puxar Team Deathmatch. Tá bom. Porque você nunca vai parar. Para de puxar Team Deathmatch. Tá bom. Na próxima vai ser aquele outro modo. Não. 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 Tem 10 mil modos no jogo. Team Deathmatch. Ah, sério que é Team Deathmatch? Não é não. Não é não. Se esse cara não me conta em, eu ia ficar na curiosidade. A primeira raiva. Quem é muito bom? Não é não. Não é não. Não é não. Eu não estou de limite. Eu estou de limite. Apoio! Apoio! Nós perdemos a coragem, colar o caminho! Apoio! Apoio! sempre tem mano pelo amor de deus é por isso que eu não gosto de jogar no console como pc não tem não a mãe não vai ter o campo de medo bicho ele tá lá mocado dia todo mano retardado senta o cu e fica mano tem dois velho Ah, velho, o cara jogou uma grana, ficou tudo no dominar, lembra do páreo? Páreo, páreo! Sério, pô, que a negócio dele explodir e me matou? Ah, velho, vai tomando o cutinho, deve se meter uma bosta, velho. Tá bom. Já dominei, deixa eu ver melhor. Velho, impossível esse cara no domingo, velho, impossível, impossível, impossível. Temos um UAV na estaciona, pronto para o voo. Oh, p***! Missão cruzada, vá para o lançamento. Eu amo um rei de costas, velho, é uma maravilha. E o drone também não é bom aqui. E o drone também não é bom aqui. Ah, desiste, claro. Perfeito, sempre quis dar assistência. Eu adorando um teste. Vamos ao meio, adorando a camada. Deixe em um direção. Mas na bosta? Seja com prazer. Espera um tempo! Vamos lá, continuando! Agra! Vamos lá. Enquirem-o! Vamos lá! Vamos lá. Tire-o! Vamos lá! Vamos lá. Estou marcando os caras aí. Ataque não morreu. Mano, os caras estão todos no meio da rua aqui, como é que ninguém está matando eles? Eu estou ligado, mas ele não morre. Eu não tomo um HS. Campeiragem já voltou. U.A.V. Você é daí, Camper Imundo? Aperto. 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 Ah, mano. De esse modo que é bem melhor poupar, mano. Agora é pistolinho agora. Ah, mano, eu não aguento não, pô. Peguei 11 kills, 7 inconsecutiva. Ainda fui o pior do time. É um merda? É verdade. Ah, mano, eu vou ter que tirar esse bagulho. Eu vou deixar em munição box, porque... Esse bicho no negócio não ajuda, não. Não aguento não vamos fazer um barulho. Não, não aguento não. Não aguento não. Isso, eu tenho que tirar o barulho. e falta mais um nível para pegar o último bagulho dessa arma eu vou começar a escopeta e não a subir os homens depois subi a mano queria que tivesse liberado como uma e que eu já tava rumo ao gol por agora eu não tô nem ver para pegar esses levo aí em arma se eu comprar o seu for comprar o jogo aí eu até penso mas por agora não importa não o que é que eu o o o o o nossa senhora o cara deve ter dado a gaios com certeza nossa ia dar muito mole rapidinho pra que consegue ver esse laser vai pra que consegue ver esse laser só pra te explotar o cara consegue ver esse laser ele é um monstro mito além dele o 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 eu não falo nada mano o cara pega por trás e foda-se o 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